Oi, pessoal, tudo bom? Hoje é a Duda com mais um vídeo do canal. Gente, deixa eu falar, eu fiquei um tempo sem gravar vídeo, coisa porque eu tava em tempo de escola, aí eu fui viajar, aí eu tava com um tempo de prova, então eu fiquei sem gravar vídeo por um bom tempo aí. Deixa eu ver, acho que foi uns 3, 4 meses, não sei. Eu não lembro direito, mas eu fiquei um tempo sem gravar, agora eu vou começar a gravar de novo. Então, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, por favor, pra ajudar. Por favor, gente, por favor, se inscreva no canal pra ajudar. Compartilha com os amigos e vamos lá, né? Ah, já tinha que subir. Então, gente, hoje eu vou fazer a amostra de 3 perfumes, que é chamada Decanse, isso mesmo. Ó, eu vou fazer do Valentina Absoluto, opa, eu já fui falando errado. É, aí eu vou fazer do Here Golden Secret, aqui do Valentina Absoluto, de novo, gente, que eu ia mostrar agora, né? E o Tiffany Coo. Então, eu vou começar a mostrar aqui dentro, né? Ó, esse é do Valentina Absoluto. Aqui a gente só tem a amostra, que é chamada de... Decanse. É, gente. Aqui tá o perfume, a gente comprou só a amostra por enquanto. Aqui tá o perfuminho e tudo. E aqui, do Tiffany, né? E o do Here Golden Circuit. Que esse aqui é você... Um tom de bandeiras. Isso, ele não abre... Eu mostro só aqui em cima. Você aperte isso aqui e coisa. E aqui tá a fonte de perfume. Então, eu vou mostrar pra vocês... Eu vou ler pra vocês o que os perfumes contam. Tá, mas, gente... Enquanto isso, eu vou ir mostrando. Vou começar com esse aqui, tá? Estou abrindo aqui. Vamos lá. Here Golden Circuit, de Antônio Bandeiras. É um perfume oriental floral, feminino. Here Golden Circuit foi lançado em 2013. O perfumista que assina a safagrância é Sona Constante. As notas de topo são... Tangerina, bergamota, maçã e pêssego. As notas de coração são... Gardênia, flor de laranjeira e cassis. Ou groselha preta. As notas de fundo são... Patcholi ou oriza. Cedro, fava tonka, alméscara e baunilha. Então, gente... Fazendo resumo aqui bem rápido. Eu achei ele... Pura flor, esse perfume, né? Mas é uma flor, assim... Pra mim. Pra mim. Eu não gosto muito dessa vibe de perfume. Achei muito enjoativo. Eu achei muito parecido também com este Lili aqui do Boticário. O Lili Dourado. Minha filha achou que não. Mas pra mim eu achei bem parecido. Esse perfume... Eu tô até... Eu tinha um borrifei aqui já. Então. Ele é bem doce. Eu acho mais noturno esse perfume. Mais pro inverno. Outono e inverno. É assim. É um perfume... Assim. A mim não agrada muito esse tipo de perfume. Você sente muita flor nele mesmo. Mas é aquela flor... Um pouco até enjoativa, assim... Pra mim. Tem gente que gosta muito dele. Ele não deixa a desejar dos outros perfumes importados. Assim. Pelo valor desse perfume. Ele é bem mais em conta que muitos perfumes por aí. E... Nessa vibe floral. Meio assim. Ele é bem parecido com muitos. E até o Lili do Boticário eu achei bem parecido. Achei ele nessa... Na vibe do Bulgari. Bulgari... Que eu vou fazer a resenha depois. Bulgari Goldia. Também achei bem parecido. Achei um pouco parecido... Com aqui o Valentina. Nessa mesma vibe, assim... Floral. Agora eu pego o Valentina pra gente... Vamos lá. Agora é o Valentina... Então, vamos lá. Calma aí, gente. De cima aqui. Valentina Soluto de Valentino. É um perfume chifre. Floral feminino. Valentina Soluto foi lançado em 2012. O perfumista que assina esta fragrância é... Oliver. As notas de topo são... Bergamota, pêssego e trufa. As notas de coração são... Tuberosa, jasmin italiano e baunilha do Madagascar. As notas de fundo são... Musgo de carvalho, patchouli, oriza e cedro. Pega ele aí pra gente borrifar. Na borrifada em você... Uma borrifadinha no ar. No ar. Pera, gente. Vou borrifar aqui. Guardar aqui pra mim. É muito bom. Então, já não me agrada muito. Nossa, vem até uns brilhinhos. Olha aqui. Vem até uns brilhinhos junto. Não sei se vai dar pra ver, mas tem uns brilhinhos junto nele. Então, gente. Eu achei também ele... Ele meio daquela vibe meio vintage. Olha, é bem doce assim. Bem doce. Ele vai parecer um pouco também com esse Tiffany Coo que eu vou fazer a resenha. Só que o Tiffany Coo eu achei bem menos enjoativo. Tem uma nota que me agradou mais aqui no Tiffany Coo. Eu não sei dizer o que é, mas achei um pouquinho mais refrescante. Um pouquinho menos enjoativo. Deixa eu borrifar aqui de novo, gente. Porque esse perfume... Dá brilho muito bom. Esse perfume... Olha. Ele é bem doce. Você percebe também as flores, mas é um doce bem... Eu acho meio vintage. Aquela vibe meio antiga, sabe, gente? Na minha opinião. Também eu acho mais noturno, mais pra balada. Então, eu comprei todos esses decantes, gente. Foi lá no MAC Decantes que a gente compra, né? Minha irmã também compra. Deu uns pra gente pra testar. E realmente, infelizmente, desses todos decantes que a gente comprou... Eu acho que só compraria aqui o Tiffany Coo. Esse aqui que eu vou fazer a resenha. E talvez aqui o Bulgari... O Goudia. Mas eu vou ver aqui. Eu vou borrifar de novo porque a gente muda de ideia, né, gente? Depende do dia que a gente borrifa o perfume. Mas é isso. Eu sinto muitas flores. Eu acho o cheirinho... Parece até um... Não tem nada de mel, né? Mas eu sinto um pouquinho mel nele. Olha que interessante do Valentina. Do Valentina Soluta. Eu sinto um pouquinho de mel. Sinto essas flores. Também acho que não... Não dá pra usar muito de dia, não, gente. Mas também não precisa estar aquele frio, frio. Outono, inverno, já dá pra utilizar ele. E é isso, gente. Quem gosta dessa vibe de perfumes bem florais... Eu achei... Na minha pele ficou cheirinho de mel. O que você achou, filha? Fala aí do que você achou. Ela já gostou bastante. É perfume a gosto, gente. Não adianta. Perfume... Ele é docinho. Eu acho bom. Perfume a gosto. É porque assim, eu gosto de perfume doce. Minha mãe não gosta. É, já não sou muito chegada. Eu adoro perfume doce. Não sou muito chegada no... Tem alguns até que eu... Eu acho que é bonito nele que ele fica com brilho. Olha, ela falou uma formação que a gente nem sabia, gente. Que tá com brilho. Mas é sério, tem brilho. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem um pouquinho aqui. É mesmo, meu braço é mesmo, gente. Interessante. Tem brilho nele. Vamos agora para o Tiffany. Coloca aí. Coloca aí. Deixa eu pôr ele aqui de lado, né? Vamos lá. Tiffany Coo. Tiffany Coo de Tiffany é um perfume floral feminino. Essa fragrância... Esta é uma nova fragrância. Tiffany Coo foi lançada em 2017. O perfumista que assina essa fragrância é Daniela Rocha. As notas de topo são tangerina, bergamota e limão. Verdadeiro. Ou siciliano. As notas de coração são íris, cassis ou groselha preta. Pêssego, rosa... Pêssego e rosa. As notas de fundo são patchouli, oriza e omíscara. Vamos lá. Tira aí o vidrinho daí. Então, como eu falei, gente, esse aqui, ele faz de estilo vintage, mas talvez por causa dessas notas de limão. O que mais você falou que tinha de cítrico aí? Limão... Limão... Limão é... Cadê? Limão... Cruceus, celuírus, groselha preta, pêssego... Não. Primeiras notas. Limão... Ah, tangerina e bergamota. Talvez por conta disso. Não é que eu sinto limão, gente. Eu não sinto limão, não sinto tangerina, mas eu achei ele mais refrescante. Só que não é cítrico, gente. Não é cítrico. É um refrescante. Ele é aquele estilo vintage. Só que ele tem essa refrescância. Ele me agradou muito. Talvez por conta dessas notas aí cítricas que ela leu agora, que foi a bergamota, limão... Eu gostei, gente. Eu gostei por ser um estilo assim que não me agrada, mas me agradou. Ele até que me agradou. Não me enjoou. Porque tem perfume que começa a cheirar, vai dando aquele... Ele não, ele não é enjoativo. Ah, eu achei gostoso. Essas notas dele de saída que me agradou. Mas engraçado que eu não sinto limão, não sinto a bergamota. Mas sinto essa refrescância. Alguma coisa que me agrada nele, nesse perfume. E eu acho que dá pra usar de dia, tarde e noite, gente. Esse perfume já dá pra você usar o dia inteiro. Olha, eu gostei muito dele. Você viu que eu já até usei bastante aqui o decante, ó. Pra depois falar pra vocês, né. Então eu fiquei o dia inteiro usando cada decante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente ainda vai comprar todos, aí a gente vai mostrar. Não tem mais, ó. Mostra os próximos, que esse próximo vídeo vai ser esses três. Já mostra aí pro pessoal. Acesse aí, gente, que o próximo vídeo vai ser... O Narciso. O Narciso. Mostra aqui pra eles, de pé. Narciso. Pega lá. Vai ser o... Esse é o Jimmy Koo Fever. E o Bulgari Golden, gente. Já vou fazer o próximo vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dê sua opinião. Se alguém já usou esses perfumes que eu fiz a resenha, você também achou o que eu achei. Coloca nos comentários e fala o que achou. Até mais, gente. Tchau, tchau, gente.